Só que não. Eu trouxe ela. Tranquilo, ele já vai matar todo mundo aí. Deixa comigo, deixa comigo, galera. Pode quitar, quita aí, quita aí, galera. Meu Deus. Aí, pô, tô falando, meu irmão. Chama a seleção. Pô, galera, é isso aí, pô. Sem pressão, caiu, caiu, mano. Caiu, caiu, pô. Pode entrar na pressão, tem que... A gente que tem que botar pressão nos caras. Eu não gosto de jogar nem sem cal e nem sem fone, mano. Se eu não tiver os dois alinhados, fica agoniado, velho. Principalmente o fone, mano. Tu tem que ouvir os passos, não tem jeito. Esse jogo aqui é passo. Quer ficar bom de treinar passo e jogar a primeira pessoa, mano. Tá doido. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Respeita o meu time, rapaz. Tá marcando nós aí, rapaz. Todo mundo de pé? Pois tu morreu de onde? Ah, tu morreu, tô nem em vidas. Aí, tirou, descredibilizou o meu potencial aí, rapaz. Descredibilizou o meu aquilo aí, é embaçado. Vamos esperar o outro baú liberar aqui, velho. Vamos lá no carro, bora lá no carro, velho. A gente tá... Tá querendo dirigir pra nós, né? Então, mano. Ah, dirige aí, pô. Dirige aí, pixão bom. A gente ia no balãozinho. Bota o carro de carro fechado ali. A dropa é nosso, hein? Tô de boa, quero só mandar mesmo, se tiver. Tem algo, ó. Algo do Capricolete 3 e Guilherme. Ó, gasolina aí. Tem uma ponte, vem aqui, tem um posto na ponte ali. É o posto mais próximo. Ah, eu vim na direita, hein, pia. Tadinho. Tadinho, ciclista. Vai lá com ele, que eu tô avançando aqui. Relaxa, relaxa. Vai com ele, vai com ele, cara. O cara esquece de jogar smoke, velho, na hora da treta. Eu não tenho smoke mesmo. Relaxa, pô, eu tô aqui. Quem tá comigo? Com quem? Marque a localidade. Mais ou menos, é mais pra frente. Não! Marque a localidade. Galera, relaxa! Meu Deus, eu vou dar uma... Ai, calica, velho. Vem pra mim, vem pra mim, pode vir. Ele não dá mais dano não, mas não dá, pô. Isso daí é... Isso daí é boato. Parece que eu não tinha salário. Ô, louco, eu pensei que tinha acabado, velho. Quando eu vi, tinha mais um. Que um susto, velho. Solado, maluco! Carroco, velho embaçando aí, mano. Tá maluco. Carro. Carro. Boa. Isso é falta de respeito, velho. Tava bem de porra aqui, conversando com a minha galera. Só preservar o carro, velho. E era praíde o loot. Já morri duas vezes, velho. E falaram que esse povo ainda tá no loot infinito aí, velho. Cê já tá amando loot ali, né? Tô apaixonado pelo loot ali. Ah, não tava, desviado. Também deixaram quatro caixas aqui, pô. Fazer o quê? Tô perdido ali, velho. Opa! Ainda tem tempo de mandar estrela, ó. Valeu, meu mano, Everton! Muito obrigado, meu amigo, ó. Muito obrigado pela fortalecida, mano. Muito obrigado, mano. Eita, filha. Olha a britadeira. Olha o que eu já derrobei, que eu sou desse. Fico irritado com essas cenas aí. O cara falando que é pra ficar marcando. Tem que formar ação de áudio aí. Tem que formar ação de áudio aí, velho. 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 É assim que se marca, pô. Esse é que tava em cima do telhado, quer dizer que o outro tá do lado inteiro então ainda. Cuidado! É assim que se marca, patrão. Quer ficar duro marcando meu squad? Vou chamar um chadão de balão. Tá me tirando, rapá? Você se sentiu cobrado, Berlim? Se não, eu vou mandar ele voltar de novo. Cadê o Berlim? Berlim não se sentiu cobrado. Vou mandar chamar de novo, mano. Ele tem duas vezes, mano. Os cara lá é daquela hora? Agora também entendi que eu toquei a granada na boca do cara, né, velho? A gente já tá tudo perfeito com o Berlim. Funga não rolando a viatura, pô. Eu vi. Achou, já era, filho. Já chora. Começa a pedir socorro já. Começa a gritar pra mamãe, já. Tô chegando, bravo. Irritado. Tô chegando irritado, falo logo. Tô maluco, mano. Tô maluco. Tá me marcando aí. Ui. É, acaba esses caras aqui, ó. Acaba nem fica pouco, filho. Vou colocar aqui embaixo, as caras devem ficar. Eu até fui, hein. Vão passar aqui, ó. Watch out! O que passa na cabeça dele é pra ver aqui? Watch out! Tá, tem um lá. Informação minha a gente já tem já. Pode ser amigo dele também, né? Eu vou atirar um pouquinho de vida. Nossa, que interessante. Eu deixei o cara tremendo um pouquinho já. Só puxou lá. Vou dar uns peneiros e a gente bate lá. Tem que dar algum dano, alguma coisa pra avançar. Tapa, bora? Pode ser mesmo, tá capulho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Pensei que a gente ia morrer. Vai, vai. Só quem gostou fala o que, tropinha? Petralha o dedo no like e digita. Vamos lá. Uh, esqueça de tudo, família. GG, clã. GGzão, tropinha. We are memories. We are memories. Transcrição e Legendas Pedro Negri